Uma dúvida que não sai da nossa cabeça, será mesmo que existiu o bicho-papão de verdade? Admita, você já sentiu medo do bicho-papão, não é mesmo? Aposto que em sua infância você já deva ter escutado várias histórias sobre o boi da cara preta ou o famoso velho do saco. Então você se lembra quais eram as consequências de uma criança má que desobedecia seus pais, não é? Sejam todos bem-vindos. Este é o canal Sociedade Metaverse. Eu sou o Breno, seu guia por este caminho. E antes de iniciarmos, não esqueçam de deixar este like, compartilhem muito, me ajudem a crescer aqui neste canal. E deixem aqui nos comentários sugestões de quais seriam as killers ou outras curiosidades que vocês querem que eu faça para os próximos vídeos. Falou? Valeu, então bora pro vídeo, hein? Hoje você vai conhecer a terrível história de Albert Hamilton Fish, o vovô que literalmente devorava as criancinhas. 25 de maio de 1928, Edward Budd, 18 anos, um jovem sonhador, anunciou no jornal local a sua intenção em encontrar um emprego. Um certo senhor, enquanto tomava o seu café da manhã, foi ler os noticiários como de costume. Mas em um destes, algo, ou melhor dizendo, alguém, chamou a atenção deste velho senhor. Sem perder tempo, entrou em contato com o pai do jovem rapaz, manifestando o interesse em encontrá-lo. Então Fish viaja até Manhattan para encontrá-lo. O pai do menino todo orgulhoso viu esperanças e felicidade irradiar nos olhos do seu filho. O que ninguém sabia é que tempos mais tarde este senhor seria o seu pior pesadelo. Devo frisar que isso seria prática comum. Algumas pessoas anunciavam nos jornais suas competências laborais para conseguir emprego. Bom, mas dando prosseguimento, até que então surgiu o grande encontro do pai do jovem Edward com o senhor de idade avançada, se intitulando de Frank Howard, um fazendeiro da região. Prontamente já fez a entrevista, então o contratou para começar a trabalhar em sua fazenda. Fish, ou melhor, Frank, estava eufórico para conhecer o seu futuro empregado. Mal podia esperar para vê-lo. Na semana que o ia buscar para começar, visitou a residência dos Buds. Levou queijo e morangos. De cara conquistou a confiança e o carinho de toda a família. Incrível como aquele senhor de aparência frágil ganhou tão rapidamente o seu espaço ali. E a família do jovem rapaz, também cheia de orgulho, pois finalmente o filho iria trabalhar para ajudar no sustento em casa. Como que em uma fração de segundos viu a caçula da família. E o pior, ninguém percebeu que este garboso velhinho não conseguia tirar os olhos sequer um minuto daquela linda menina. Então rapidamente Albert Fish muda os seus planos. Sem que ninguém imaginasse a sua real intenção, o novo patrão de Edward contou para o pai e para a mãe que, antes de voltar para a fazenda levando os novos funcionários, teria que passar primeiro a um aniversário de sua sobrinha. Sendo assim, ela convida a garotinha de olhos azuis para acompanhá-lo até a festa. Mesmo receosos, eles deixaram a pequena Grace Bud ir à festa com o mais novo patrão de Edward, já que não poderia fazer tal desfeita. Lembro-me muito bem daquela analogia que é feita quando não é o que se parece. Lobo em pele de cordeiro Visto que seu plano tinha dado certo, este senhor segurou na mão da pequena Grace, levando-a para fora de casa, rumo ao endereço que seria a residência de sua suposta sobrinha. O que, na verdade, tudo não passava de uma grande mentira. E aos poucos, a doce garotinha foi se distanciando de sua casa, segura de que aquele senhor não faria mal algum. Mas, infelizmente, depois desse dia, nunca mais foi vista. A cada anúncio, uma oportunidade de agir novamente. Era algo rotineiro na vida de Albert Fish. Um senhor que, já de idade, escondia um mal encarnado. Sempre passava desapercebido, pois custava acreditar que este senhor de aparência tão indefesa fosse fazer coisas bizarras com criancinhas. Fish nasceu em 1871, Washington. De família tradicional, apesar de muito respeitada pelas pessoas da região, já vinham com um histórico de descendentes que apresentavam diversos tipos de psicopatologias com fixações religiosas. O seu tio paterno, por exemplo, morreu em um hospital estadual sofrendo de psicose religiosa. O meu irmão também, que faleceu em uma instituição para reabilitação mental na época. Um irmão mais novo portador de retardo mental, morreu também em decorrência de uma hidrocefalia. Sua mãe, considerada esquisita por ver e ouvir coisas. Albert Fish perdeu seu pai muito cedo, pois já era de idade avançada. Logo após, acabou tendo que ir para um orfanato aos 5 anos de idade. Já dentro do orfanato, era frequentemente agredido. Então Fish começou a descobrir os prazeres que a dor traria, o que acabou se descobrindo um sadomasoquista. Era conhecido como uma criança problema, pois sofria de enurese noturna. E pelas constantes tentativas de fuga. Aos 12 anos de idade, já se relacionava com outros rapazes. Inclusive, um deles o incentivou a ter práticas sexuais, fazendo-o beber urina e comer fezes. Também chamada por psicólogos e psiquiatras por coprofagia ou coprofilia. Isso seria um possível indicador de que algo já não ia bem com o pequeno Albert. Imagine um garoto de apenas 12 anos ter tantos interesses bizarros e extremos. Em 98, a sua mãe conseguiu um casamento arranjado com uma mulher de 14 anos mais nova do que ele. Tiveram seis filhos. O que chamava a atenção é que, mesmo agora tendo mudado de vida, com uma família estruturada e filhos, Albert Fish sentia-se sedento por coisas que jamais imaginaríamos que alguém fosse fazer. Fish e sua família se mudam para Nova York, o que foi uma válvula de escape para sua vida de libertinagem e crimes. Ele agora começa a ter encontros homossexuais sadomasoquistas com atividades bizarras, iniciando também a vida de estupro de crianças. Em New York City, era pintor, mas nas horas vagas, seu hobby era molestar crianças com menos de seis anos de idade. Após um longo tempo casado, a sua esposa resolve se separar, abandonando-a de casa sem deixar vestígio. E aos 55 anos, começou a sofrer alucinações e ilusões. Fish acreditava que Deus lhe ordenava para torturar e castrar pequenos rapazes. Especialistas da área afirmam que Fish sofria da mesma doença da mãe, uma psicose religiosa. Fish, agora fascinado por atividades masoquistas, em seu ápice da loucura, embebedava algodões com álcool, passava em sua região íntima e ateava fogo. Inseria agulhas na virilha e na região retal também. Normalmente ele as retirava, mas passou a enfiar tão profundamente que às vezes já não conseguia arrancar do seu corpo. Prova disso é que, tempos mais tarde, o raio-x mostrara pelo menos 29 agulhas penetradas em sua região íntima. Todos já estavam vendo que não era mais uma pessoa equilibrada. E os primeiros a perceberem isso foram seus filhos. Dando ênfase ainda mais à sua decadência, Fish agora começa a ter obsessões a temas religiosos. Sacrifícios e expiações por meio da dor. Forçava os seus filhos a verem ele se autoflagelar até arrancar sangue das suas próprias nádegas. Tudo isso era feito com um pequeno pedaço de madeira. Em 1910, começou a sua onda de homicídios. Atacou Thomas Beren, em Wilmington. Em 1919, matou um jovem portador de doença mental com golpes de punhal na cidade de Georgetown, em Washington. Suas vítimas preferidas eram crianças negras e portadoras de doenças mentais, pois acreditavam que não seriam procuradas. Em meados de 1920, Fish viajou por 23 estados oferecendo seus serviços como pintor. Oportunidade ímpar de conhecer pessoas e lugares novos para fazer novas e novas e mais vítimas. Eram raros os casos em que as vítimas tinham sorte, como foi o de Beatrice Kiel. De 8 anos de idade. Fish lhe ofereceu dinheiro para ajudar a procurar uma hortaliça muito comum por aqueles campos. Mas a sua mãe viu e tirou a filha de perto daquele homem. Mesmo sem saber, ela salvara a vida da sua filha. Ainda preso, um maquinista que trabalhava pela região viu a foto do acusado no jornal e foi até a delegacia reconhecê-lo como um homem visto por ele tentando calar um menino de nome Billy Gaffney. Em fevereiro de 1927, no pátio de um prédio em Nova York, dois meninos, ambos por nome de Billy, 3 e 4 anos, brincavam tranquilamente aos cuidados de um vizinho de 12 anos. Quando a irmã caçula do vizinho acordou chorando em seu berço, ele entrou para acalentar o seu choro. Quando retornou ao pátio, os dois não estavam mais lá. Desesperado, foi chamar o pai de um dos meninos. Ao começarem uma intensa busca, encontraram Billy, mais novo, no terraço da cobertura. O pai, ao indagar o filho onde estaria o seu amiguinho, Billy Gaffney respondeu. O bicho papão pegou ele. Infelizmente, ninguém quis dar atenção ao relato daquela criancinha. Acionando a polícia, começaram as buscas por todos os possíveis lugares em que o outro Billy estaria. Visto que não estavam tendo sucesso na procura, decidiram dar ouvidos à voz do pequeno Gaffney, pedindo para que descrevesse quem era o tal bicho papão. Então ele disse, era magro, velho, com cabelo e bigode acinzentados. Apesar da clara descrição, os policiais não conectaram esse caso ao do Homem Grisalho, ocorrido alguns anos antes. Em julho de 1924, um garoto de oito anos, por nome de Francis MacDonald, brincava com seus amigos em frente à sua casa em Staten Island. A sua mãe, que sempre estava por perto para vigiar o filho, relatava que frequentemente via um homem de cabelo e bigode grisalho observando as crianças enquanto brincavam. Mas por um segundo de descuido, o homem chama Francis para ir com ele, que acabou se afastando e indo em direção ao matagal. Os pais do menino só perceberam o desaparecimento somente na hora do jantar. O pai do garoto era policial e prontamente reúnem seus homens começando uma busca. O garoto foi encontrado morto debaixo de alguns galhos de árvore, agredido com requintes de crueldade. O menino havia sido surrado de forma tão violenta que deduziram até que este velho senhor teria um cúmplice para seus crimes. A polícia se concentrava no depoimento da mãe que sempre via este homem pela região. Com a descrição feita, deram até o apelido para este senhor, o homem grisalho. A carta de Albert Fish Sete anos depois da morte de Grace, Fish decide enviar uma carta de forma anônima à família Budd. Em novembro de 1934, a carta tinha alguns descritos como Querida Mr. Budd, em 1894, um amigo meu decide embarcar em um navio rumo a Hong Kong, na China. Neste mesmo período, a fome assolava aquela região. Então, começaram a pegar crianças de até 12 anos para retirarem sua carne e comer. Crianças de até 14 anos não estavam seguras naquelas ruas. O meu amigo John acabou morando lá por um tempo, o que foi o suficiente para pegar gosto pela carne humana. Então, em seu regresso, ele raptou duas criancinhas, uma de sete, outra de onze. Levou-as para casa, despiu, queimou todas as suas roupas e pertences. E durante dias, ele batia e torturava nestas crianças, para fazer a carne ficar mais tenra e saborosa. Então, todas as partes do seu corpo foram cozidas e comidas, exceto a cabeça, ossos e tripas. A parte da costela do menino foi assada ao forno, com algumas partes foram somente grelhadas e fritas. No retorno de John aos Estados Unidos, eu morava próximo a ele, e ele frequentemente fazia questão de me dizer como era gostosa a carne humana. Tinha mais sabor e suculência. Então, eu decidi provar. Até que em um domingo, dia 3 de junho de 1928, fui chamado até a sua casa para lancharmos, e a doce Grace sentou no meu colo e beijou-me. Então, decidi ir-me comê-la. Levei-a para casa, me despi, a chamei para entrar, agarrei ela, e então começamos uma luta pela sobrevivência. Como ela lutava. Até que conseguia matar. Cortei em pequenas partes e cozinhei. Levei nove dias para comer o corpo todo. Como era tenra e saborosa a sua carne. Enquanto ainda preso, cada vez mais aparecendo testemunhas oculares de seus diversos crimes, o senhor Albert Fish decide confessar. Promotores do caso tinham plena convicção do seu envolvimento em ataques a mais de 100 crianças. Enquanto Albert, em suas confissões, alegava ter molestado mais de 400. Finalmente, o homem grisalho, ou o bicho papão, como havia conhecido, foi encontrado. Psiquiatras do caso diagnosticaram como são, tendo plena consciência de que ele sabia o que estava fazendo. Ao final do julgamento, Albert Fish foi condenado e culpado por assassinato premeditado. Uma curiosidade sobre este homem é que, por ser sadomasoquista, adorou o fato de ter sido sentenciado à morte na cadeira elétrica. Em 16 de janeiro de 1936, foi o dia da sua morte, sendo necessárias duas descargas para matá-lo, pois as agulhas alojadas em seu corpo causaram curto circuito na cadeira. Estasiado com a nova experiência que haveria de passar, sua última frase sobre a eletrocução foi a emoção suprema, a única que nunca experimentei.